Sim, mano, para de ser infantil, para de querer apoiar a atitude errada, porque eu não vou fazer nada pra prejudicar o ninguém Tá, ó tropa, eu realmente, mano, eu vou vazar essa parada aqui, tá ligado? Pra vocês verem como é que funciona e como é que a banda toca, porque é muito fácil falar, tá ligado, chat? É muito, muito, muito fácil falar quando você não sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Porque falar é muito fácil, é muito fácil Tipo assim, vagabundo fala muito no chat, mas não sabe, mano, como é que tá o proceder aqui dentro, não vive aqui dentro Mano, a gente todo dia, a Yara, pô, vai, fica aí, os moleques ficam aí, o John tá aí todo dia, o Gugu, eu mesmo Colo aí, não todos os dias, mas colo aí pelo menos umas 5 vezes na semana E acha que é fácil administrar uma facção, acha que não sabe o que tem por trás daquilo Aí eu falo no negócio de que não vai mais poder tropa, que é uma parada que sempre teve aqui dentro E vagabundo que é Nutella, que chegou hoje, acha que é isso Ai, chato, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá das quantas Mano, não sabe um terço da caminhada É gente que chegou há duas semanas atrás É gente que não tem maturidade pra saber nem o que é RP, tá ligado? Vocês sabem que quando eu tô no RP, mano, nem celular uso, se eu tô usando É porque tem alguma coisa importante aqui, entendeu? E tão mandando um sprint, realmente E é justo ao que tá acontecendo, tá ligado? Então tipo assim, tropa, vamos ter mais maturidade, mano, tá ligado? Vamos aprender a entender, tudo tem um motivo Eu não ia querer acabar com alguma tropa ou com alguma coisa Se não tivesse motivo Se a galera soubesse respeitar, soubesse fazer o bagulho direito Então vamos lá Já que eu sou o chato, eu sou não sei o que, tem mais Mas só vou vazar uma aqui só, tá? Pronto, tá aqui, ó Vamos lá Maridão, tá? Sementinha aqui, ó, o 2T Mencionando o 2T E mencionando aqui o Dolinho, certo? Vocês são duas cachorras Deixou o Língua e o LKS solo TMNC Isso aqui, pra quem não sabe, é o Ares, tá? Que achava que teria, né, uma consideração E pá Mano, vocês têm que entender, rapaziada Que eu não vou, e tem mais sprint, tá? Tem mais sprint, tem... Netinho comandou 5 reais Já viaja muito Turquia Viaja, pô, viaja Viaja E aí, quem tá errado sempre sou eu Tá ligado? Porque Vagabundo fica acolhendo Atitude errada Tá ligado? Eu entendo que às vezes a pessoa Ela não cria uma tropa por mal Ela cria porque vai desenvolvendo amigos E quer fazer o bagulho direito Mas, pô, vocês acham isso certo? Tem uma print aqui, ó Irmão, vai por mim A Turquia pode ir pro CPX amanhã Não interessa A faca é uma bomba Que não sei o que Tipo assim Falando mal da facção É... Falando mal de não sei o que lá Cara, chegou 5 prints Eu só vou vazar uma Porque não tem necessidade de voltar o resto Então assim, se vocês acham isso certo Beleza, é só continuar acolhendo E fazer o de vocês, tá ligado? Eu não apoio esse tipo de atitude Eu acho zoado Aqui, ó Uma pessoa que não é mais da Turquia Influenciando outras duas A saírem da Turquia Aí vagabundo me fala Ai, deixa vagabundo ter a tropa dele Sim, eu deixo ter a tropa dele Porque talvez se não tivesse Esse negócio de pecinha Antes Não teria acontecido Do FHZ e do LKS aí agora Porque quando forma uma panela As pessoas viram influenciada Simples assim É uma família Dentro de outra família Simples desse jeito Pronto Aqui tá escrito Não dá pra ler? Tá meio ruim, né? Aqui, ó Vocês São duas Cachorra Sementinha do mal Que é o 2T E esse aqui é o Dolinho Tá ligado? No Discord do pecinha Esse aqui é o Ares Deixou o Língua E o LKS solo TMNC Resumindo Queria Que o 2T E o Dolinho Pedisse PD Tá entendendo, tropa? Então assim, mano Para de ser infantil Para de querer apoiar A atitude errada Porque eu não vou fazer nada Pra prejudicar o ninguém Eu não quero acabar Com a tropa do raro Pra prejudicar o raro Eu só quero Deixar Né? Em relação a tropa do raro Né? Em relação ao que tá acontecendo Eu só quero deixar De existir Mais de uma família Dentro de outra família Porque isso não é legal, mano E aí vem o buchudo O gordo Pançudo Nutella Vordicabrito Que apareceu agora Na cena E aí ficar assistindo Um vídeo de anti-RP E você acha demais? Fala a besteira No meu chat Pô, pelo amor de Deus, mano Dentro de outras prints Outras coisas aqui Que eu já tô sabendo De cota, entendeu, galera? E só deixei No caso, é Se prolongar Uma parada Que já deveria ter acabado Só por causa disso Só por causa disso Entendeu? Ainda bem Que chegou esse tipo De informação pra mim E aí, agora eu vou fazer o quê? Vou ter que dar PD No 2T E no Ares E no 2T Do Dolin Por causa de influência De Ares Querendo que eles tomam PD Tá entendendo, tropa? Pô, brincadeira, né, mano? Pelo amor de Deus, mano Isso aí pra mim É pilantragem, mano Isso aí é coisa de vagabundo É coisa de moleque Tinha até consideração Pelo moleque Nunca falei mal dele Inclusive ia voltar Pra tropa Gugu tinha chamado Eu falei Beleza, mano Pode trazer Achei que era um moleque Pureza Infelizmente Me enganei Né, bum Ainda bem que não voltou Porque imagina Tem um cara Como esse aqui dentro Pelo amor de Deus, tropa 4 anos disso aqui, mano Não é doordia não, cara Vagabundo Tenta me enganar Nesse cenário aqui Há muito tempo, mano É pra entrar na minha mente É difícil, filho É difícil Enfim, mano É pra dar Não é pra dar hit Em ninguém não, tá ligado Não Tô nem aí pro moleque Pra mim é como se não existisse É isso, tá ligado FHZ LKS Continuam tendo a mesma opinião Enfim Se vai tá lá do lado Do moleque ou não Aí já é com eles Tá ligado Mas pra mim Não tem ideia, mano Isso aí pra mim É papo de comédia Eu acho a atitude De comédia E é isso, mano Não aceito tropa Dentro da Turquia Por causa disso Querem mais alguma coisa Pra dizer que eu tô Que eu me perdi Pra dizer que eu Tô viajando Pô, pelo amor de Deus, mano Nunca deu certo E nunca vai dar certo, tropa Entendam isso Nunca faria nada Pra prejudicar ninguém Então, aí numa dessa Perde, por exemplo O Canalha Que é um moleque da hora Tá ligado Não sei o que vai ser feito agora Do Dolin, do DST Enfim, já Não sei mais se eu tenho A mesma confiança neles É Se às vezes eles Sei lá Enfim Preferem uns PS Enfim, mano Não sei Vou ter que tá vendo sobre Não sei se o Canalha Também participa Se o Canalha é amigão Qual que é a cena Se Prefere os caras Enfim, mano É isso que gera As pessoas saem da Turquia Por causa de negócio De tropinha Por que que eu falo Do negócio da Setluck também Girou a Setluck Nessa Negocinho de Setluck Já foi De uma paulada só Moura Hunter Facão E talvez vai mais Tá ligado Não gera Não flui E nunca vai funcionar Pronto De uma paulada só De uma paulada só De uma paulada só